Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere eliminar em mandato de segurança. Você já pensou em gravar podcasts para consumo próprio? Essa é uma poderosa ferramenta que eu usei muito na minha preparação para concursos públicos, na minha vida de concurseiro em geral. E hoje eu quero compartilhar com você como fazer um podcast para consumo próprio, especialmente os benefícios dessa prática, os benefícios dessa metodologia. Bora lá? Antes de mais nada, o que é um podcast? Um podcast nada mais é do que um arquivo em áudio que as pessoas costumam gravar para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo gravado em qualquer momento. E um podcast para consumo próprio nada mais é do que um podcast em que você capta a sua voz, com a sua mensagem, transmitindo para você mesmo os seus principais interesses, as suas principais lições, com o principal objetivo de ouvir esses áudios, ouvir esses podcasts, naqueles momentos em que você, por exemplo, está no trânsito, dirigindo, está no ônibus, ou até mesmo na academia, naqueles momentos em que sua atenção visual não permite que você leia o conteúdo do concurso público, que você leia o conteúdo do seu exame preparatório para a sua preparação para a OAB. Bom, mas por que eu te disse no começo desse vídeo que a gravação de podcasts para consumo próprio é uma poderosa ferramenta? Porque ela potencializa o seu aprendizado naqueles momentos em que você não conseguiria estudar lendo. Comigo aconteceu basicamente o seguinte, eu morava no interior do estado do Paraná, no lugar que nós chamamos de terceiro planalto do estado, a 250 quilômetros de Curitiba, onde eu fazia mestrado, e a 150 quilômetros de Ponta Grossa, onde meus familiares residiam. Então eu vivia na estrada, e na estrada eu perdia muito tempo porque eu sentia que eu não estava estudando. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar em podcast para mim mesmo, todas as súmulas do STF e todas as súmulas do STJ para que na estrada, especialmente no trânsito em Curitiba, eu pudesse me apropriar e aproveitar um pouco mais daquele tempo em que evidentemente eu não conseguiria ler. Para mim foi ótimo, me ajudou bastante, especialmente me deu paz de espírito, porque eu passei a entender que mesmo na estrada, de alguma forma eu estava apreendendo um conteúdo para a minha preparação para o concurso público. Essa mensagem eu também já passei para vários amigos, a minha amiga Cristine, que hoje é juíza de direito por sinal, a Cristine aceitou, captou essa dica e ela gravou todo o código civil brasileiro. Então ela escutou o áudio com a própria voz e ajudou muito também a Cristine na preparação dela. Bom, qual ferramenta você deve usar para gravar o seu podcast para consumo próprio? Eu usei esta aqui. Esta aqui é uma ferramenta já bem antiga, quando eu usei ela já era pré-histórica, já era jurássica, mas eu percebi que o que eu precisava era simplesmente algo que captasse a minha voz e gravasse para escutar depois. Foi em fita cassete. Eu tenho quatro ou cinco fitas cassetes que me ajudaram muito na minha preparação para o concurso público. Hoje você tem em suas mãos uma ferramenta maravilhosa, que é o seu celular, o seu smartphone. Use e abuse do gravador do seu smartphone, do seu celular, para gravar os seus podcasts. Você deve estar se perguntando, funciona? Para mim funcionou e foi maravilhoso. Você só vai saber se funciona para você se testar. Teste justamente com aqueles assuntos que você precisa saber nos momentos mais importantes e mais decisivos na sua preparação e na sua ação em prol da aprovação de concursos públicos e do Zé Mediório. Beleza? Eu te agradeço pela atenção e espero que essa dica seja preciosa para você como foi preciosa para mim. Nos vemos na próxima. Um forte abraço. Muitíssimo obrigado. De novo, não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere eliminar em mandado de segura.